I got this feeling inside my bones It comes electric when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up no ceiling when we're in our zone Oi pessoal, hoje é domingo, dia 18 de dezembro Agora são duas horas da tarde, eu vou começar um vlog pra vocês A gente vai sair pra almoçar, porque assim, sabe? Tá um dia tão lindo, eu sei que eu tô contra a luz, mas olha gente Que dia lindo que tá hoje E aí eu tô com muita preguiça de fazer comida, sabe? Na realidade eu não tô com preguiça de fazer comida Eu tô... Sabe quando você tá sem ideia do que fazer? E tipo, eu não queria fazer macarrão, sabe? Então tem um restaurante aqui pertinho, que ele é bem baratinho E a comida é maravilhosa Então nós vamos almoçar lá E hoje é o dia da preguiça Tem bastante coisinha aqui pra fazer Porque tá chegando já a semana do Natal, do Ano Novo Então tem bastante coisinha pra colocar em ordem e tal E assim, vão vir muitas novidades pra vocês Mas depois eu conto com mais calma Então eu vou... Deixa eu entrar aqui, deixa eu fechar E vou mostrar a bagunça pra vocês Fala oi Oi Ele não quer aparecer Não, não quer aparecer não Está com frescura, nunca teve problema, ia aparecer, agora não quer aparecer mais E... nós vamos lá E aí eu vou compartilhando com vocês O que que tá rolando lá, o Caio tá aqui Fala oi, filho Oi Aquela bagunça ali, um edredom que eu preciso guardar Que eu preciso achar a capinha onde nós enfiamos Filha Fala oi Oi A tecnologia faz isso, né? Cada um numa área daqui de casa Deixa eu voltar pra claridade Então é isso Nós vamos lá comer E daqui a pouco eu volto a falar com vocês Beijo Ana, aqui o nosso modelito Mãe e filha, né filha? Aham Só que a minha é diferente da mamãe Tem brilho embaixo É A minha é de onçinha A dela é de onça A minha é dourada Mas Somos mãe e filha, né filha? Aham E somos gêmeas Somos gêmeas Não é só que você tá com vestida, não sou Entendi Então vamos Você tá com bolsa, eu tô com barco Entendi Beijo É gente, eu acho que a gente tá meio sem sorte O restaurante que a gente costuma almoçar Hoje tá fechado Na verdade a gente nunca veio de domingo, né Mas Tá fechado E agora a gente tá aqui procurando outro restaurante pra comer Porque já são duas horas Duas É duas horas E Ai precisa comer, né Então assim que a gente achar um lugarzinho legal pra comer A gente vai falar com vocês O maridão tá lá Hoje ele não quer aparecer Mas aí eu vou mostrar ele toda vez que ele não quiser aparecer Já volto a falar com vocês Assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim O pezinho quase levantando o voo Botem nas asinhas Nesse balanço é que eu vou Samuel, Samuel O restaurante é tudo fechado, gente Em pleno domingo É só Tem um vídeo no canal da minha mãe Então só E aí a gente acabou parando aqui no shopping E aí onde que nós vamos? Onde que nós vamos? Um pouquinho eu vou mostrar pra vocês O shopping está em obra Pra aumentar Vai colocar muitas lojas legais E Muito legal Então a gente está indo Eu vou mostrar pra vocês Onde que nós vamos almoçar, tá Olha onde nós vamos almoçar, gente Olha isso O ser humano Procura um restaurante Pra comer uma comida digna Em pleno domingo Mas Termina no McDonald's Né Então Daqui a pouquinho A gente volta a falar com vocês Partiu comer Nossa, tá lotado, gente Diversão garantida Aqui, ó Ali, amor Senta lá Do lado do Caio Não, deixa eu sentar aqui Amém Nossa, que batatão Olha Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês Assim, porque Hoje a gente tirou o domingo Pra ficar juntos E é um conselho que eu dou pra vocês Então assim Sabe aquele domingo que você fala assim Hoje eu não quero nada Eu não quero ninguém Eu não vou na casa de ninguém Eu não vou em lugar nenhum Mas eu vou ficar com a minha família Então assim Não precisa muito Não precisa ter o maior dinheiro do mundo Não precisa Estar no melhor lugar do mundo Nós assim Por coincidência Viemos parar aqui no McDonald's Mas poderia ser qualquer restaurantezinho Qualquer lanchonete Peraí, filha E o importante é você estar com a sua família Então sempre tenha prioridade da sua vida Como Deus em primeiro lugar E segundo a sua família Sempre, sempre Porque isso é o que faz diferença Hoje em dia a família Virou uma coisa meio que obsoleta Quase não se ouve falar muito de família De estar junto De gostar, sabe? De estar junto E hoje a gente resolveu tirar o dia Pra fazer exatamente isso Estar junto Então é isso que nós estamos fazendo E compartilhando um pouquinho com vocês Gente, tem brinquedo ali Mostra, mãe E a Karina está tão ansiosa de ir lá É, pois é Ela vai brincar ali um pouquinho E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Morrendo de sono já Meu papai está aqui Foi ali pegar um refri Deu certo? O bebê era ruim, gente Então tá bom E eu vou mostrar um pouquinho Da Karina brincando Gente, já comemos E agora a gente está indo buscar o carro Com a maior preguiça do mundo Porque domingo é dia de dormir É tarde, né, gente? Então a gente não vai nem entrar no shopping Só vai pagar o estacionamento E a gente vai pra casa Porque tem sorvete em casa Então nós vamos comer a sobremesa E nós vamos dormir Eu não vou Eu não vou Não vai dormir, não? Não Ah, mas eu e o papai vamos Junto com a Mel E com o Kuki Falando nisso Eu preciso apresentar o Kuki pra vocês Né, gente? Vocês não conhecem ainda o Kuki Quando a gente chegar em casa Você mostra, mãe É Quem me segue nas redes sociais Sabe de quem eu estou falando De qual pessoinha Então a gente está indo embora Chegar em casa Eu vou apresentar o Kuki pra vocês, tá? Só vou dar uma dica Ele é bebê Bebezinho peludinho É Então chega lá em casa E a gente conversa mais, tá? Prazer Ligamos em casa Agora vamos ver qual que vai ser a reação do Kuki, né? Cadê o Kuki? Cadê o Kuki, mamãe? Fala oi, bebê Fala oi, minhas meninas Vem, vem, vem Vem, Cuki Vem, vem Fala oi, bebê Fala oi, meninas Eu sou o Kuki Eu sou o novo neném da minha mãe Vem cá Hum Hum, faleceu Eu sou o Kuki, meninas Eu sou o Kuki Olha o Kuki Fala oi, filho Oi, meninas Eu sou o Kuki É O neném da minha mãe Cadê a Memel? Memel Tá Cadê a Memel? Cadê a Memel? Oi, Memel Oi Isso aqui é o marido, ó Que tira a persiana lá Que tava se cana E põe aqui em cima da cama Com preguicinha Cadê a minha preguicinha? Vem cá, mamãe Vem, vem, vem Ih, vem Vem aqui de pertinho da mamãe Ih, minha Ai, preguiça Mamãe Ih, preguiça Tá preguiça, mamãe Tá preguiça Ó, preguiça, mãe Que preguiça Chegamos em casa Agora, ó O que eu tô comendo, ó Sorvete com cereja Olha, gente, ó Que delícia Eu adoro cereja Sem caldas E aí é sorvete de beijinho Com cereja Oi, gente Eu nunca comi cereja Eu queria pegar uma cereja Eu vou te dar uma cereja Pega uma cereja Pra você experimentar Pegar Ai, quero ver se é ruim Não é ruim, não É gostoso Ai, é ruim Não é ruim, nada Ai, boba Então eu vou aqui Comer o meu sorvetinho Minha sobremesa Gostosa Delícia E vou dormir Porque olha minha cara de louca, gente Eu tô morrendo de sono Gente, é ruim Quem gosta aqui Quem gosta dele Muito gostoso Tá vendo esses cactos aqui? Foi que meu marido Derrubou os cactos do banheiro Ontem eles estão aqui Pra serem reconcertados Essa música que vocês estão ouvindo Aqui, ó Tô jogando Tecimes É vício total, gente Então eu vou comer Minha sobremesa agora E vou dormir um pouquinho Aí mais tarde Eu volto pra falar com vocês Acredito que pra me despedir Porque são... Nem sei Acabou a luz Saiu a hora dali Deve ser umas quase 5 horas E aí eu vou descansar um pouquinho Hoje nós não vamos pra igreja A gente tirou o dia realmente Pra ficar em família E aí mais tarde Eu volto pra falar com vocês Tá bom? Beijo 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 Cookie 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 Chega É sete e vinte agora, sim, dormi pra caramba Aí tô tentando promover a paz aqui, tá vendo? Desses dois Ó Mas tá difícil, viu? Porque um quer ceder, o outro quer morder Né? E aí Tá difícil Baby tá aqui Baby tá aqui Fala aí, baby E aí a gente tirou a tarde pra descansar A Karina tá dormindo O Caio tá aqui Fazendo bagunça aqui atrás E esses dois bagunceiros tão aqui, né, Cookie? Ih, meu meu Ó Juntar os dois não dá muito certo Ó Ó Mel Cookie não pode Não, Mel O que ele tá falando, ó? Ele tá mordendo, ó Para, Cookie Tá difícil administrar isso aqui, viu? Mãe de dois Mas Para, Cookie Eu vou Tomar um banho agora Vou acordar Vou acordar Bebê agora E vou tomar banho E mais tarde eu venho dar tchau pra vocês Tá dormindo? Oi, gente! Já tomei banho Tô com essa cara de doida assim Porque eu estou sem nenhuma maquiagem E eu tô morrendo de dor de cabeça Sabe com aquela dorzinha assim, ó Que dá os olhinhos É, sai mesmo Aí eu já vim aqui Já lavei a louça Tinha uma loucinha O Caio tá ali Intrometido Tão escutando? Olha lá Cookie latindo Tá latindo pra mel Não tem jeito, gente É, eu já coloquei até lá em cima da minha cama Mas não tem jeito, né? Não Ai, só Jesus Olha que olheira é essa Misericórdia, relevo É... Já lavei a louça Né? Tinha uma loucinha aqui De manhã do café e tal Aí agora eu tô aqui Primeiro eu tô aqui assistindo a Anny, minha amiga Então eu não faço nada sem ficar aqui com o meu querido amigo iPad assistindo alguém E agora eu vou guardar essas baguncinhas aqui, ó Que é de uma cesta que meu marido ganhou já de uma marca E essa semana começa, né? Chegar os presentinhos aí do pessoal, dos amigos dele Que como ele trabalha com muitas marcas Aí fica... Ele sempre ganha, assim, nessa época do ano E é muito legal Inclusive essa cesta veio até numa caixa muito linda Que vai entrar aí na nova decoração do banheiro Mas fiquem tranquilos que eu vou compartilhar tudo com vocês Lá no Face Tô querendo fazer um snap Só das coisas aqui de casa Porque eu já tenho um snap do blog, né? Do blog Vaidade não tem idade Mas eu não uso ele Acho que eu publiquei uma vez só Então eu tô querendo fazer um snap, assim, bem caseirão mesmo, assim, sabe? Bem do nosso dia a dia E aí... Vem, Kuki! E aí eu queria saber se vocês têm interesse Porque... É melhor, né? Pra publicar, né? Fala aí, Kuki! Fala aí! Oi, meninas! Eu tô aqui com a minha mãe Minha mãe tá fazendo uma organização E... Fala oi! Aqui, ó! Fala oi aqui, ó! Isso! Isso! Então, gente Nossa, é tão difícil se adaptar de novo com o cachorro Porque... Fazia muitos anos que eu não tinha cachorro E só com o gato E agora com o cachorrinho tá... É diferente, né? E a Mel tá sentindo muito Ela tá estranhando muito Então... A gente tem que acostumar Né, Kuki? Não! Larga o papel! Larga! Ó, Caio! Ele pegou um papel! Tá na boca dele! Tá vendo? Gato não faz isso Olha que safado! Pegou? E é isso, gente! Eu vou terminar de organizar aqui a bagunça Com o Sr. Kuki fazendo bagunça E... Depois eu volto pra me despedir A Karina ainda dorme Eu preciso acordar ela Porque já são... Nem sei, ainda nem arrumei o relógio ali Do... Do micro-ondas São 8h17 Já tá na hora, né? Porque meia-noite é dia ainda pra ela hoje, então Então é isso, meus amores! Eu estou adorando gravar esse vlog pra vocês É meu primeiro vlog, assim, de... De rotina diária mesmo De passear com a família e tal Eu sempre gravo um vlog aqui do dia-a-dia Da faxina E eu tô achando interessante Então se ficar meio cagadinho, tá? É porque é o primeiro Mas tudo vai dar certo, tá bom? Então eu vou terminar de organizar aqui A minha bagunça Falar nisso eu preciso testar, né? A minha panela pra poder gravar Pra poder falar a minha opinião pra vocês O que eu tô achando Ainda não testei Mas eu vou testar Deixa eu passar essas festas, tá? Com calma Porque agora vão vir Uns vídeos legais aí Que depois eu conto pra vocês Eu gosto que as coisas aconteçam Primeiro pra depois eu contar E aí depois eu conto Também esse... E agora em 2017 Sai o vídeo do banheiro Das mudanças ali do banheiro Assim que meu marido entrar de férias Eu já vou ver Se eu começo a mexer Então eu já vou gravando E depois já compartilho com vocês E provavelmente vai acontecer Uma mudança muito, muito, muito grande Aqui na minha sala Que pra mim Me deixou muito triste Muito, muito, muito triste Mas na vida É... Por mais que as coisas aconteçam Que deixam a gente assim Triste Que não seja É... O que a gente tá querendo Naquele momento Ainda assim Tudo está no controle de Deus Né? Então às vezes o homem Determina certas situações Age de certa forma Achando que vai ferir Que vai magoar Mas no fim de tudo, gente Com certeza Por mais que você sofra Por mais que você fique triste Nada acontece Sem a permissão de Deus Então O que vai acontecer Eu fiquei muito triste Muito mesmo Eu chorei muito Muito, tipo Muito Mas eu dobrei meu joelho No mesmo dia E orei E pedi consolo do céu E assim Por incrível que pareça Deus consolou meu coração E assim Transformou aquela tristeza Em alegria Então Essa alegria ainda não vou dizer Pra vocês, tá? Também não sou do tipo De ficar fazendo ceninha Draminha Não É porque eu gosto Que as coisas aconteçam E assim que elas aconteceram Eu vou compartilhar com vocês Tudinho Então vai ser uma coisa Pro bem Eu estava precisando De que isso acontecesse Eu não tinha como E no fim Deus tem as suas estratégias Né? Às vezes parece ruim Né? Mas amém Né? É importante a gente entender Que nada acontece Se não seja permissão de Deus Então não é o homem Que determina É Deus que assina e diz Eu quero que seja assim E assim acontece E aí depois que a gente aprende A não ficar questionando E sofrendo A gente entende Que as coisas tinham Que acontecer assim E assim que elas tinham Que acontecer Ficou meio redundante Mas eu espero que vocês entendam Então Vou terminar aqui Minha organização Vou continuar ali Com a minha amiga Ariane Que eu estou assistindo Um vlog dela maravilhoso Com a Pam Puertas Gente que menina linda Delicada E aí depois Eu volto falar com vocês E provavelmente Vai ser para se despedir Porque já está um pouquinho tarde Né? Um beijo gente Estou amando 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 Ficar com vocês Beijo Oi gente Voltei Já organizei lá a cozinha Guardei as guloseimas As gordices Desculpa a qualidade desse vídeo Não está muito boa Que eu estou gravando Com o meu celular Porque Quero ver esse ano que vem Eu compro uma câmera para vlog Ou um celular melhor Está na mão de Deus né? Está aí na minha lista Para o ano novo É... Eu estou aqui Respondendo os comentários Dos vídeos Eu estou super atrasada Com os comentários Eu gostaria até De pedir desculpa Para vocês Porque Eu tenho imenso respeito Por quem para E comenta Nos meus vídeos Eu leio todos os comentários Os meus comentários Eles já são bloqueados Para que eu poder Para que eu possa Opa! Para que eu possa ler Cada um deles Antes de liberar Para nenhum passar desapercebido E assim Eu fico muito Muito, muito feliz Com o tanto carinho Que eu tenho recebido de vocês O canal Ele vem crescendo De uma forma bem gradativa Bem assim Bem satisfatória Para mim né? Eu tenho assim Sonho de que ele cresça Muito mais Mas não por conta só De números Mas para que eu possa Alcançar mais pessoas Para que mais pessoas Possam conhecer E as vezes fazer uso De uma dica Ou de uma sugestão Ou tirar uma dúvida Ou apenas se sentir bem Estando aqui com a gente E eu fico impressionada Por tanto carinho Tanto amor Tanto afeto Que as vezes Vocês dão para a gente E a gente nem merece né? Assim Nem espera receber né? Então aqui são Tantos comentários Olha Eu estou aqui respondendo Uma a uma Estou lendo de novo E assim Eu estou muito acumulada De comentário Porque ficou bem corrido Assim Nessas últimas semanas Mas eu vou responder Todo mundo Nem que seja comentário atrasado De vídeo atrasado Não tem problema Eu vou responder E se eu ainda não respondi O seu comentário Não fique triste comigo Não ache que eu não estou dando importância Porque eu leio todos Absolutamente todos os comentários Eu fico até feliz Com a nova atualização do Instagram Que eu posso dar um coraçãozinho Lá e já responder também embaixo Porque assim eu consigo Dar atenção para todo mundo Eu leio tudo Eu tento responder todo mundo Assim no máximo O mais rápido possível Então aqui eu quero agradecer E se eu ainda não respondi O seu comentário Fiquem tranquilas Que eu vou responder Eu já vou encerrando Esse vlog por aqui Agora eu ainda vou Continuar dando uma Trabalhadinha aqui Até mais ou menos Mais uma horinha Para ver o quanto eu consigo De responder de comentário Eu estou baixando um plannerzinho Eu queria tanto um planner novo Eu pesquisei aqui na internet Está tão caro né? Eu queria muito aquele planner Da Nina Secrets Mas gente 180 reais não dá Eu faço tanta coisa com 180 reais Então eu estou baixando um plannerzinho Aqui na internet Para poder imprimir Para fazer o planejamento Já para o ano que vem Porque eu quero que o ano que vem O canal aí se consolide muito mais Eu quero ir assim Eu queria muito tentar colocar Três vídeos por semana Eu vou ver se eu consigo Me programar para isso Eu não prometo Não vou prometer Os dois eu vou manter Então eu vou manter aí De terça e sexta Eu não estou gostando muito Dessa data não Eu gostava de segunda e quinta Mas por enquanto Para mim é o que eu tenho Para hoje Eu não posso Me comprometer com algo Que eu não sei Que eu não vou cumprir né? Que eu sei que eu não vou cumprir E é isso O Caio continua ali Jogando videogame A Karina está lá no quarto Com o pai E o gato E o cachorro E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aí do nosso dia Eu resolvi compartilhar com vocês Um dia diferente né? Um domingo diferente aí E de sol E de família E de sorrisos Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Tem muita gente Que está assistindo os vídeos E não está se inscrevendo E aí você acaba Ficando por fora Das atualizações Aqui do canal Ativa o sininho também Para que você receba Em primeira mão aí Quando o vídeo for postado Deixe o seu curtir Eu vou deixar aqui embaixo Como sempre Todas as minhas redes sociais É importante que vocês sigam Para saber tudo Que está rolando Do lado de cá Tá bom meus amores? Que Deus abençoe A semana de vocês Que seja uma semana abençoada Próspera Uma semana de paz Que Deus venha guardar você Onde quer que você vá Que Deus guarde As nossas crianças Vamos orar Pelas nossas crianças Porque está muito feio Gente Isso que está acontecendo Então que Deus possa guardar E passou uma criança aqui Maloqueira Que não pintou o cabelo ainda Que Deus guarde Essas crianças maloqueiras também E é isso gente Vamos orar Pelas nossas crianças Para que tudo dê certo Que pare essa onda De sequestrarem crianças E que isso está deixando assim Me deixando muito triste Meu coração tem sido triste Tem sido muito Tá bom? Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau tchau